Olá, meu nome é Cleio Tamaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental. E o nosso tema de hoje é Indicadores Sociais no Brasil, parte 2. Então, olha só, segundo o relatório da ONU, 2010, as principais causas das desigualdades sociais são falta de acesso à educação de qualidade, baixos salários, dificuldade de acesso a serviços básicos como saúde, transporte público, saneamento básico, além do problema da moradia. Vamos começar, então, pela questão da educação, que é um problema no nosso país. Olha só, a região Nordeste apresentou a maior taxa de analfabetismo, 13,9%. Olha no mapa aí, de baixo para cima. Então, de vermelho, 13,9%. Aí vem a região Norte, com 7,6%. Fica atento aí no gráfico de barras. A região Centro-Oeste, 4,9% em laranja. A região Sul, um azul de tom mais claro, 3,3%. E a região Sul-Deste, também, 3,3%. A média nacional, em 2019, era 6,6%. E aí vamos, então, especiar por nível de instrução, com pessoas de 25 anos ou mais de idade. O que é isso? É saber até onde a pessoa estudou ou não estudou. Isso é importante para a gente saber, inclusive, por que boa parte da população tem dificuldade, às vezes, até de interpretar uma notícia de jornal escrito, jornal televisivo ou de rádio. Vejamos, sem instrução, aquele que não estudou nada, 6,4%. Ensino Fundamental Incompleto, aquele que, por variados motivos, abandonou os estudos ainda no ensino fundamental, talvez até para trabalhar e levar o sustento para casa. E isso representa 32,2%. Ensino Fundamental Completo, 8%. Ensino Médio Incompleto, que não terminou, 4,5%. Ensino Médio Completo, 27,4%. Ensino Superior Incompleto, 4%. E Ensino Superior Completo, 17,4%. Veja que o número do Ensino Fundamental Incompleto é muito grande se a gente comparar com o Ensino Superior Completo. Então, mostra que no Brasil precisa avançar muito ainda o índice de pessoas com o Ensino Médio Completo e também com o Ensino Superior, para melhorar, inclusive, a forma de interpretação do mundo. para não ser tão enganado nessa vida tão difícil. A baixa escolaridade ou ausência dela leva a um ciclo de pobreza constante. E aí eu queria que você visse essa sequência aí da esquerda para a direita. Olha só, a pobreza leva ao trabalho precoce, aquele que você começa a trabalhar antes da sua vida útil de trabalho. Então, você, às vezes, na sua infância ou na adolescência, abandonaram a escola chamada evasão escolar para poder também ajudar a dar de comer os seus irmãozinhos que ficaram em casa. E a falta de acesso à educação. Também leva à falta de profissionalização, porque você já se desligou dos estudos. E também o subemprego ou desemprego. O que é esse subemprego? Quando você está associado, está ligado ao mercado de trabalho com empregos que estão muito abaixo do desejável, com valores muito irrisórios, que muitas das vezes só dá mesmo para pagar a conta do comércio ou do boteco, como você queira chamar, e ainda fica devendo uma parte para o mês seguinte. Se é um subemprego ou, pior ainda, o desemprego. Então, esse ciclo, ele é constante na pobreza. Leva a essas situações. Por mais que muitas vezes tenham programas de governo para impedir que alunos desistam de estudar, mas mesmo assim, às vezes, por pressão dos pais, alguns preferem a evasão escolar, e aí esse ciclo permanece. Até pela forma de visão que esses pais têm, que também não estudaram no passado. Então, para eles, vale mais estar na rua trabalhando do que estudando. Assim, conclui-se que o acesso à educação de qualidade é direito fundamental para o desenvolvimento da cidadania e ampliação da democracia. Os investimentos públicos em educação são de extrema importância para a redução da pobreza, criminalidade e ampliação do crescimento econômico, bem-estar e acesso aos direitos fundamentais pela população. Um outro problema de acesso aos serviços básicos, e aí vamos continuar trabalhando com esse texto aí que eu vou manter nas próximas explicações, é a saúde. Essa ilustração aí já diz muita coisa. Caos na saúde. E olha só esse diálogo aí entre alguém que está fazendo a guarda com pronto-socorro de emergência e a população que está em uma fila em busca de atendimento. Olha só. A emergência está lotada. Você pode esperar algumas horas? E aí o senhor que está com o braço cortado vai e diz, ok, posso deixar o meu braço aqui para marcar o lugar na fila enquanto vou em casa almoçar? Então aí é uma sátira para mostrar que tem serviços da saúde que eles demoram tanto que às vezes nem vai mais a pena esperar porque tem coisas na nossa saúde que ou você perde ou até você morre porque saúde não dá de esperar o tempo que é dado para a espera. Muitas das coisas que tem no Brasil inteiro. E aí quero aqui mostrar para vocês outros gráficos que mostram a relação entre o setor público e privado relacionado à saúde. Então o gasto total com saúde em 1995 era de 6,7%. Em 2011 pulou para 8,9%. Quando a gente separa isso por setor privado e público, Então em 1995 o setor privado representava 57% e o setor público 43%. Em 2011 esse setor privado cai para 54% e o setor público tem um acréscimo. Ou seja, muitas pessoas por não ter mais como pagar os seus planos de saúde no privado, migraram cerca de 3% para o setor público. Mas quando olhamos para as despesas de saúde em outros países vejamos o seguinte, gasto em percentual do PIB no Canadá 11,2%. Olha que em 2011 no Brasil será 8,9%. Já perde para o Canadá com 11,2%. A União Europeia 10,2%. E a China 6,2%. Mas quando olhamos para o gasto do setor público e privado, lembrando que o setor público é amarelinho e o setor privado é de azul. Então, no Canadá 29,6% é o setor privado que representa gastos com saúde. Enquanto que 70,4% é o setor público que investe com saúde. Já na União Europeia 23% é o setor privado responsável. E o setor público representa 77%. Já na China, 44,1% é o privado e 55,9% é o público. Na sequência, vamos tratar do transporte público, que também é um problema no Brasil, já que esse tipo de serviço, além de ser precário, ele não atende boa parte da população, já que não existe infraestrutura suficiente ou adequada para a circulação de transporte público. Então, o deslocamento dos brasileiros. Andar de ônibus ou a pé são os principais meios de localização. Olha só. Andam de ônibus 25%, a pé 22% e de carro 19%. Isso, levando em consideração, nesse infográfico os dados são de 2015. Mas para a gente ver a relação que há desigual e que as pessoas têm dificuldade de acesso ao transporte público. Então, olha só. Andam a pé 22%. Quanto ao saneamento básico, serviço em domicílio, acompanha comigo nesse infográfico aí. Olha onde está a torneirinha, as gotinhas. A disponibilidade de abastecimento de água representa 85,7% em todo o Brasil. O resto dos percentuais são as outras formas com que a população obtém água no nosso país. Já no outro cano, onde está escrito esgotamento sanitário, 66% é a rede geral ou fossa ligada à rede. Enquanto que 30,3% representa as fossas não ligadas à rede. Então, aquilo que o povo chama vulgarmente as privadas, né? Espalhadas mundo afora aí do Brasil. Quanto ao destino do lixo, nós temos 82,9% coletado diretamente. Enquanto que 7,9% queimado na propriedade, 7,9% coletado em caçamba, 1,3% e outro destino. E aí, isso é importante você saber ainda, tratando sobre saneamento básico. Apenas 40% do esgoto gerado no Brasil é tratado. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. 85% dos rios monitorados pelo SOS Mata Atlântica não têm boa qualidade de água. E mais de 70% das doenças que levam a internações decorrem de contatos com água suja. Quanto ao déficit habitacional, cerca de 7,7 milhões de moradias, segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas. O dado é de 2015. O mais recente tem com base a Pesquisa Nacional de Amostra Domicílio. Ou seja, existe um déficit de 7,7 milhões de pessoas que não têm moradia. Isso é um caso grave, não é verdade? E aí, nós, a partir disso, entramos no nosso exercitando para ver até que ponto você conseguiu absorver aquilo que nós tentamos passar por você em conceitos, em gráficos, em infográficos, para facilitar ainda mais a sua compreensão. Vamos lá para a primeira? Observe os percentuais destacados ao lado. Isso que está de azul aí. Identificando a correlação que há nas alternativas abaixo. Então, aí do lado diz, patrimônio de 0,5% dos brasileiros equivale a quase 45% do PIB e com baixa tributação. Com base nessa informação do quadrado em azul, o que que está querendo dizer isso? Letra A. O patrimônio de 0,5% dos brasileiros equivale a 45% do PIB, produto interno bruto e com baixa tributação. Letra B. O patrimônio de 0,5% dos brasileiros equivale a 45% do PIB e com alta tributação. Letra C. O patrimônio de 0,5% dos mais pobres brasileiros equivale a riqueza de 45% do PIB e com alta tributação. E letra D. 45% do PIB brasileiro está nas mãos dos pobres. Então, se você olhar entre a informação que está em azul e branco e o que está pedindo aí nas alternativas, a resposta está muito clara e objetiva. E aí você fez a escolha da alternativa correta? Então, quem disse que é a letra A está correto? Meus parabéns. Se você lê a letra A com o quadro em azul, é a mesma coisa. Então, não havia motivo para você errar. Então, com isso, encerramos a nossa aula de hoje. Agradecemos a todos vocês que têm acompanhado estes conteúdos de revisão. Então, se você quiser assistir esta aula ou outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Então, com isso, me despeço. Um abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto